Gente do nosso canal do YouTube, sejam todos bem-vindos, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Então eu quero mostrar aqui mais algumas plantas, algumas coisas, né? Os ribeiros, né? Os riachos, que a gente chama aqui do nosso sertão, sertão do Ceridó, Rio Grande do Norte. Aqui é o riacho, né? Um riacho que está em período de chuva, você vê que coisa linda. Nós temos várias plantações aqui nativas, olha, um pequeno cacto e ali com frutas, tá certo? Vou chegar mais perto para você ver que coisa linda, olha só, lindo. Essas frutazinhas a gente come, viu? E aí tá vendo, olha, que coisa linda, meu sertão. Sertão com chuva, muda toda a paisagem, fica verde, os riachos, os ribeiros, né? Que alguns chamam ribeiros, nós conhecemos por riacho. E aqui um pouco acidentado, olha que coisa linda. A água, né? E ao redor, todo verde, meu sertão, uma coisa linda de se ver, tá certo? Então aproveita, se inscreve no nosso canal, se você não é inscrito, dá o seu like. E aqui tá aí a nossa segunda, segundo vídeo, né? Que estamos fazendo. É interessante que aqui não é um rio, é um riacho, né? Que é diferente, é um pequeno rio, né? Que sempre no inverno ele chega com muita água. Estou aqui andando só para fazer, olha a areia, que coisa linda. E é isso aí, gente. Nós temos aqui o chique-chique, o pereiro, né? Que é essa árvore aí nativa e é preciosa. A jurema, temos também cartingueira, temos o velame. Olha, o velame, que é esse aqui, são plantas todas nativas, que eu não sei o nome científico. Do jeito que nós conhecemos aqui. Essa aqui é a coroa de frade, uma espécie de caco, e essa aqui é a palma. Só que a gente chama palmatória, palmatória, né? Esse nome. Olha que riacho lindo. Ah, tem uma planta nativa também aqui, muito linda, que é o juazeiro, olha só. O juazeiro, que nessa época ele cria folha e vai dar frutos, né? Ok? Ah, tem outra planta aqui, muito nativa, que é o pinhão, também conhecido aqui na nossa região. Isso aí, gente, é coisa linda o sertão, coisa linda mesmo. Essa água cristalina, boa para quando está com muita água, a gente tomar um banho, água doce, deliciosa. E aí eu vou encerrando o vídeo, pedindo a você que nos ajude, compartilhe, se inscreva, tá certo? Dá o seu like, isso aqui é o meu sertão. Então, eu vou ficar por aqui, agradecendo a você, muito obrigado e um forte abraço, valeu!